O resumo dos mercados nesta primeira semana após a eleição é bolsa em alta e dólar em queda. Vamos voltar a esse assunto e entender o porquê dessa lua de mel dos investidores com a eleição de Lula e também falar da PEC de transição que pretende furar ainda mais o teto de gastos e falar sobre o que pode acontecer com a Petrobras a partir de 2023. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. E hoje eu começo recomendando o vídeo que eu fiz logo na segunda-feira após as eleições, vou colocar o link aqui em cima, onde eu expliquei o porquê dessa alta da bolsa e queda do dólar e que isso não deveria surpreender ninguém, até porque boa parte do investidor, inclusive o estrangeiro, até prefere o Lula. E eu vou voltar a esse assunto no fim do vídeo, falar sobre dólar e das apostas que os investidores estrangeiros podem fazer no Brasil. Mas antes eu quero falar da PEC de transição e Petrobras para depois, no fim, voltar ao dólar. Começando com a PEC de transição, que é uma sinalização ruim em termos de responsabilidade fiscal, controle das contas públicas, mas foi o que aconteceu no final da semana e eu quero colocar de cara o vídeo aqui que foi publicado no Twitter do Antagonista, com o relator do orçamento falando e aí depois eu volto para fazer uma análise, comentários breves sobre o que está sendo planejado. Então vamos lá. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600,00, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro recebessem apenas R$ 400,00. Então, houve esse entendimento, agora depende de decisão do Congresso Nacional. Então, e as falas do relator do orçamento, e, assim, honestamente, alguns desses gastos provavelmente também seriam estendidos pelo presidente Bolsonaro se tivesse sido reeleito, como é o caso do Auxílio Brasil, para manter os R$ 600,00, mas eles aproveitaram e colocaram vários outros itens, algumas promessas de campanha do Lula, como aumento do salário mínimo, e aqui tem um tweet do economista Écio Costa, vou colocar para vocês também, onde ele faz essa análise toda, então tem muitos gastos, e a estimativa final é cerca de R$ 200 bilhões, e quem dá essa estimativa é o próprio Henrique Meirelles, que está sendo cotado aí para o posto de ministro da Fazenda. Mas a verdade é que não importa quem seja o criador deste buraco fiscal adicional, isto é potencialmente inflacionário, um déficit fiscal maior é potencialmente inflacionário, especialmente considerando que ano que vem o crescimento econômico deve ser menor do que foi neste ano, portanto, todo superávit primário de 2022, com a arrecadação recorde, não deve se repetir no ano que vem. Então, em termos de sinalização de responsabilidade fiscal, essa é uma péssima notícia, mas, por ora, não fez nem cócegas no mercado, foi ignorado, ainda precisa ser levado ao Congresso, que deveria aprovar em caráter emergencial, virou uma PEC emergencial para acomodar as promessas de campanha do Lula. Realmente, emergência nisso não existe, mas é o que vai ser levado adiante, resta saber se o Congresso irá aprovar essa PEC de transição. Agora, sobre o que acontece com a Petrobras nessa semana, porque a gente viu a Bolsa Brasileira e várias ações se valorizando ao longo da semana, porém, com a Petrobras aconteceu justamente o oposto. Pelo óbvio, se sabe como o PT Lula usaria a Petrobras, eu já vou falar do que está sendo cotado para assumir a Petrobras a partir do ano que vem, mas, dado todos os casos de corrupção, os escândalos, Petrolão, pelo menos com relação a Petrobras, os investidores parecem estar calejados. Então, o mercado subiu, fez festa, mas não com a Petrobras, que seguiu caindo. E a gente teve uma notícia negativa para a Petro ao longo da semana, porque ela anunciou um recorde de lucro, aliás, teve mais um trimestre com lucros exorbitantes, a Petrobras anunciou distribuição de dividendos também em dezenas de bilhões, e aí veio o TCU e anunciou que estava pedindo a suspensão de pagamento antecipado de mega dividendos da Petrobras. E o que aconteceu com a Petro? Num dia em que o barril do Brent subiu para quase 100 dólares, o barril WTI também quase 93 dólares, os dois subindo cerca de 4% ou 5%, a Petrobras conseguiu a proeza de cair mais de 5%. Claro, por conta dessa ingerência, interferência aqui jurídica, e que possivelmente deve prosseguir a partir do ano que vem. Por que é que vem, que eu falo que pode acontecer com a Petrobras em 2023? Esse é o principal cotado, que inclusive estava ali na conferência, naquela coletiva de imprensa com o relator do orçamento, que é o seu Jean Paul Prats, que é do PT, e ele que está cotado para assumir a Petrobras, ele teve uma passagem na década de 80 na área jurídica da Petrobras, mas essas são as suas propostas que foram noticiadas pela CNN. Recompra equilibrada de refinarias privatizadas. Se hoje nós já temos um problema no nosso setor de petróleo no Brasil, e de derivados, privatizar ou reestatizar as refinarias, as poucas que foram privatizadas, é realmente um retrocesso. Mas essa é uma das propostas. Além disso, upgrade e expansão das refinarias em operação, ótimo, nenhum problema com relação a isso. Aí vem o grande ponto, talvez aqui, que é a questão nevrálgica em torno da Petrobras. Se isso realmente for adiante, vai ser, mais uma vez, a Petrobras tendo que arcar com enormes prejuízos, e o Brasil correndo risco de desabastecimento de derivados por conta desta política, dessa mudança de política. Eu já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. A Petrobras não define preço de derivados, nem de petróleo. Isso acontece no mundo. E o Brasil, os brasileiros e as empresas somos todos reféns do que acontece no mundo em termos de oferta e demanda de produção de petróleo, que sim, a OPEP mais tem grande influência, mas a Petrobras não consegue revogar as leis de oferta e demanda. E se ela buscar fazer isso por meio de uma nova administração, mudando a formulação de preço dos combustíveis aqui, esse é o risco de termos até um desabastecimento a partir do ano que vem, se definindo em preço muito abaixo do mercado. Há e mais políticas aqui, medidas aventadas. Apostar em energias renováveis e descarbonização. Ok, o que o mundo inteiro está fazendo. Diminuir dividendos para investir mais. Olha, se aquelas políticas forem adotadas, é possível que tenha que diminuir dividendos para cobrir algum prejuízo futuro. Manter regras de compliance e transparência. Ótimo, espero que realmente se mantenha. E política de estoques e criar subsídios. Quando a gente vê a palavra subsídio, é problema porque isso significa que o cidadão vai acabar arcando com o curso de um subsídio, que significa um prejuízo potencial na Petrobras. Esse é o motivo pelo qual o mercado está deixando a Petrobras, vendendo em massa, e mesmo numa semana que foi ótima para as petrolíferas no mundo inteiro, a Petrobras teve uma péssima semana. Agora eu vou voltar à questão do dólar e o que está acontecendo, porque é curioso ver o próprio eleito Lula aqui tweetando sobre isso ontem, sábado de manhã, 5 de novembro, falando, Bom dia, a reação dos mercados na primeira semana, bolsa em alta, dólar em queda. Pois é, ele realmente se importa, e ele sabe que isso é importante, e um dos motivos que o dólar está caindo, e a bolsa sobe e não há um temor maior, é porque a grande expectativa é que na fazenda, em termos de equipe econômica, venha alguém sensato para o mercado, como o Meirelles. Essa semana também o Rogério Xavier, da SPX Capital, num evento que foi promovido pela Bradesco Asset, falou justamente isso, que o mercado vai ser surpreendido pela escolha do time econômico do presidente eleito Lula. Se isso for adiante, a tendência de dólar de bolsa é positiva, sem dúvida alguma, pelo menos nesse curtíssimo e curto prazo. E esse é o motivo principal, e aí eu volto à questão do câmbio, que a gente vê, o dólar teve mais uma queda na sexta-feira, 1%, a semana toda foi de quase 5% de queda da taxa de câmbio, então o dólar cotado a 5,05, chegou até 5,02. Talvez o ruído final ali, daquela PEC de transição, possa ter frustrado uma queda maior. Mas além disso, a gente teve alguns fatores macro, como commodities, soja, a nossa pauta de exportação na sexta performou muito bem, minério subiu bastante, porque há uma expectativa de a China estar reabrindo essa economia, que já foi desmentida no dia de ontem, então minério de ferro deve cair ao longo da próxima semana. Mas enfim, então o macro beneficiou bastante a nossa moeda, além dessa, que eu digo que é a lua de mel dos investidores e do gringo com relação à Lula. E eu termino esse vídeo ilustrando justamente esse ponto com a capa de uma revista financeira britânica chamada Money Week, que foi a edição do dia 4 de novembro, onde na capa tem a manchete Bet on Brazil, aposte no Brasil, It will drive the global economy, liderará a economia global. E é um texto bem curto, onde diz por que se deve investir no Brasil e por que o crescimento deve chegar por conta das principais, as duas principais tendências nos próximos 20 anos, a transição energética global e o crescimento populacional. E aí por conta da nossa situação na Amazônia e que Lula, ele é muito mais bem visto lá fora com relação ao meio ambiente, à Amazônia, isso deve atrair investimento para essa área. Aí também a questão de petróleo, eles falam da Petrobras, aí eu discordo, porque Petrobras é exatamente o que a gente acabou de comentar, e o agronegócio que se beneficia, sim. Então se Lula seguir a gente com uma linha mais pró-mercado, com equipe econômica tipo Meirelles, como foi lá em 2003 até 2006, esse movimento positivo de bolsa e dólar em queda, como eu falei, ele pode prosseguir. O problema são as políticas que estão delineadas naquele plano econômico, que eu fiz um vídeo aqui em cima, de Estado como indutor do crescimento, usando os bancos públicos. Se isso for adiante, que é o que aconteceu no Lula 2 e Dilma 1 e 2, aí essa capa vai ser tipo aquela outra que me lembrou bastante, que também foi de novembro, mas aqui no caso de 2009, na revista também britânica The Economist, que mostrava o Cristo Redentor decolando, um especial de 14 páginas sobre a história de grande sucesso da América Latina. O problema é que essa história de grande sucesso, ela estava baseada em uma fundação nada sólida. Eram políticas públicas de Estado interventor, usando o BNDES, usando os subsídios, crédito farto, barato, e que no primeiro momento gera uma grande alegria e até acaba turbinando o crescimento econômico. Foi o que a gente viu em 2010, crescemos 7,5%, enquanto o mundo todo estava ainda patinando por conta da grande crise financeira de 2008. Mas 2011 já foi um pouquinho mais moderado. Em 2012, começaram a aparecer os primeiros sinais de que não seria um grande crescimento sustentável de longo prazo e era mais, na verdade, um voo de galinha. E a fatura chegou em 2014 e 15. Portanto, se Lula implementar a sua cartilha de Estado Indutor da Economia, essa capa de aposta no Brasil vai ser mais parecida com essa do Cristo Redentor, que decolou por alguns anos e logo depois acabou afundando na Baía de Guanabara. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. A mensagem final para os investidores é surfem enquanto os ventos forem favoráveis. Essa é uma janela de oportunidade. Muito bem, agora sim acabo por aqui esse vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.